Representantes do Sindicato dos Trabalhadores e Empresas de Aceio, Conservação e Limpeza Urbana de Juiz de Fora foram recebidos na Câmara no dia 5 de novembro. Para falar sobre o encontro, nós vamos conversar com o presidente do Sinteac, o Paulo Sérgio Pena Félix. Paulo, qual foi a pauta dessa reunião aqui hoje? A pauta foi discutir a situação dos trabalhadores terceirizados que prestem serviços para o município de Juiz de Fora. Qual que foi discutido aí? Quais situações? A situação é um atraso constante no pagamento desses trabalhadores, não pagamento de benefícios como vale-transporte, vale-alimentação, depósito do fundo de garantia por parte das prestadoras e consequentemente a responsabilidade da Prefeitura de Juiz de Fora. Você já vê desde quando e como é que vai ser feita essa resolução aí? É uma situação que vem aí desde 2015 com algumas empresas, nós estamos aí diariamente conversando com o Poder Executivo, mas não temos êxito. Aí buscamos aqui uma parceria com a Câmara Municipal, mais precisamente com a vereadora Sheila, que nos apoia aí nesse momento, o vereador Charles, que tem encaminhado também as propostas aí e as demandas desses trabalhadores terceirizados. Tá certo, Paulo, muito obrigado. E eles foram recebidos aqui na Câmara pela vereadora delegada Sheila, também a reunião contou com participação de representantes do vereador Charles, Júlio Obama Jr., Sargento Mello Casal e Marlon Siqueira. Vereadora, como é que foi essa reunião? O que vai ser feito daqui para frente? Olha, foi uma reunião muito importante, não é de hoje que nós já estamos muito sensibilizados com a situação das empresas terceirizadas na Prefeitura. Na verdade, a situação do trabalhador, que presta serviços para a Prefeitura Municipal através dessas empresas terceirizadas. Muitos tiveram sua carga horária reduzida e, no entanto, salário muito pequeno, que não dá ali para os sustentos básicos. Outros que não estão recebendo salários e outros benefícios. As próprias empresas que não estão recebendo esse repasse para estar repassando salário para os trabalhadores. Então, a situação é muito complexa. Hoje nós tivemos aqui uma prévia, mas estaremos convocando alguns secretários, como o secretário da Fazenda, secretário de Administração, para estar nos passando, nos colocando a parte da real situação financeira da Prefeitura e o que eles pretendem fazer daqui para frente. Qual a metodologia que eles irão aplicar para tentar resolver essa situação e não deixar o trabalhador em situação tão vulnerável. Uma audiência pública pode ser marcada também? Sim, estamos aí analisando a possibilidade ou de uma reunião prévia, mas eu acho que uma audiência pública seria, é muito importante. Teríamos ali a presença desses secretários, representantes do Executivo, outros representantes do Executivo, e os representantes das próprias empresas, para que eles falem com clareza, com toda a transparência, a real situação deles. Vereadora, muito obrigado. Vitor Ramos para a JFTV Câmara.